Secretário, o senhor alinhou princípios básicos do plano de conectividade que vem aí e o senhor mencionou uma coisa, que não tem orçamento, mas a consulta pública ser aberta tem uma importância social. Por que tem essa importância? Porque é importante que a sociedade saiba onde os recursos que se fizerem disponíveis para investimento em políticas de expansão de telecomunicações, onde esses investimentos serão realizados, com que prioridade? Então, isso vale para ataques, compromissos de investimento pelas operadoras para saudar obrigações regulatórias. Isso valeria no caso da aprovação do PLC 79 para os compromissos de investimento para pagar a adaptação de outorga pelas concessionárias. Então, assim, é importante, mesmo no Congresso, quando se discute essa questão, que se enxergue que todo esse recurso vai deixar de, por exemplo, ir para orelhão e vai ser utilizado para levar rede onde a rede não existe. Isso pode resistir, pode diminuir resistências ao projeto, facilitar essa aprovação, esclarecer? O senhor menciona como se fosse assim, fica mais claro o que a gente vai fazer com o dinheiro. Entendo que sim. Entendo até que a ausência dessa clareza foi apresentada como uma crítica em alguns debates, em algumas audiências públicas. Então, entender que nós vamos levar rede para onde não existe rede, que a prioridade vai ser populacional, que nós, inclusive, temos projetos até para fazer uma contrapartida para as menores populações. Isso tudo, eu acho que deixa a população mais tranquila e mais convencida da necessidade de parar de gastar dinheiro, onde ele já não tem utilidade, já não atende o interesse de ninguém. O senhor listou os taques como uma possível fonte de financiamento e, na sua apresentação, o senhor mencionou que o Ministério ainda vai reavaliar ou avaliar, de alguma forma, os termos de ajustamento que estão sendo negociados pela Anatel e as empresas. Como é que funciona esse processo? Na realidade, eu me referia aos termos futuros. Nós entendemos que esse processo de negociação é muito longo, é muito, não só amoroso, como dispendioso. E o trabalho feito até aqui tem muito valor. Então, nós não gostaríamos de prejudicar esse trabalho. Então, os taques que estão em fase de discussão e formalização, entendo que devem ficar como estão. Os novos, eles vão ter uma instância homologatória no Ministério, mas é simplesmente para dar a segurança de que as diretrizes da política estão sendo observadas na negociação da Anatel com as operadoras. Porque é algo razoavelmente complexo de se fazer.